Meus Irmãos 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 E com Ele nesta caminhada, minhas lutas sei que vencerei E quando Ele voltar, para sempre com Deus te verei Quando Ele voltar, pra buscar os seus escolhidos Neste dia sei que haverá muitos gemidos Muitos ficarão chorando de tristeza e aflição Mas aquele que sumir com Cristo terá salvação Bendito será todo aquele que chora aos pés de Jesus Em angústia, tristezas e dores, tem prazer em levar sua cruz Quem estiver vigiando, orando e andando na luz Subirá ao encontro de Deus, na vida de Cristo Jesus Quando Ele voltar, pra buscar os seus escolhidos Neste dia sei que haverá muitos gemidos Muitos ficarão chorando de tristeza e aflição Mas aquele que sumir com Cristo terá salvação Quando Ele voltar, pra buscar os seus escolhidos Quando Ele voltar, pra buscar os seus escolhidos Ainda que eu falasse a língua dos anjos Ainda que tivesse o dom de profecia Ainda que conhecesse toda a ciência Se em mim não houvesse o amor Nada disso me aprovaria O amor na vida do crente é o principal Pra vencer o pecado e o mundo O diabo e a morte O amor não se irrita nem suspeita o mal Tudo sofre, tudo crê Tudo espera e tudo suporta Ainda que minha fé transportasse os montes Ainda que o meu corpo fosse queimado Ainda que os meus bens fossem dado aos pobres Se em mim não houvesse o amor Tudo isso seria anulado O amor na vida do crente é o principal Pra vencer o pecado e o mundo O diabo e a morte O amor não se irrita nem suspeita o mal Tudo sofre, tudo crê Tudo espera e tudo suporta O amor não se irrita nem suspeita o mal O amor não é soberbo nem leviano O amor é verdadeiro e tem justiça O amor é paciente e sofredor O amor não se alegra Quando alguém pratica injustiça O amor na vida do crente é o principal Pra vencer o pecado e o mundo O diabo e a morte O amor não se irrita nem suspeita o mal Tudo sofre, tudo crê Tudo espera e tudo suporta Jesus Cristo já perdoou Os nossos pecados Quando na cruz Meu Jesus Foi crucificado Ele tomou sobre si nossas dores Ele foi ferido pelos transgressores Levou sobre si as nossas enfermidades Ele foi ferido pelas nossas iniquidades Ele foi ferido pelas nossas iniquidades Ele foi ferido pelas nossas iniquidades Jesus Cristo foi oprimido Mas ele não falou nada Ele foi cuspido e insultado Ele foi cuspido e insultado A terra estremeceu A terra estremeceu e a obra foi consolada Ele foi ferida Ele foi ferido pelas nossas iniquidades Estava sobre ele Estava sobre ele Estava sobre ele O castigo que nos traz a paz O castigo que nos traz a paz E pelas suas Pesaduras Como os sarados Ele foi ferido pelas nossas iniquidades Estava sobre ele o castigo que nos traz a paz E pelas suas pesadoras como os sarados E pelas suas pesadoras como os sarados E pelas suas pesadoras como os sarados Uma pobre mulher vivia a padecer Com uma enfermidade que fazia entristecer Passou doze anos sofrendo sem uma esperança ter Percorreu toda a medicina e nada puderam fazer Mas um certo dia entre uma multidão Estava ali meu Jesus, o autor da redenção A mulher foi, tocou-no e recebeu a libertação É só tocar em Jesus que bênçãos receberá É só tocar em Jesus, ele vem te ajudar É só tocar em Jesus, ele tem todo o poder É só tocar em Jesus, que tudo ele vai resolver Logo perguntou Jesus, quem foi, quem me tocou Pedro então respondeu Pedro então respondeu, foi a multidão Senhor Mas Jesus sabia de tudo, disse não foi assim Este foi um tocar diferente, virtude saiu de mim A mulher não se conteve, emocionada foi contar Passei entre este povo, para vir quem te tocar E logo que isso fiz, todo o mal teve que se retirar É só tocar em Jesus, que bênçãos receberá É só tocar em Jesus, ele vem te ajudar É só tocar em Jesus, ele tem todo o poder É só tocar em Jesus, ele tem todo o poder É só tocar em Jesus, ele tem todo o poder É só tocar em Jesus, ele tem todo o poder É só tocar em Jesus, ele tem todo o poder É só tocar em Jesus que tudo ele vai resolver Lendo a Bíblia sagrada, nela eu encontrei Que só Jesus é o caminho que vai para o céu Aceitei no meu coração Jesus como meu salvador Hoje dou glória a Deus, pois liberto estou Víblia, livro de poder, que jamais mudará Enquanto aqui tudo falha, ela cumprindo está Víblia, livro de poder, que jamais mudará Enquanto aqui tudo falha, ela cumprindo está A Bíblia é quem nos fala E um Deus de poder Em suas palavras O homem precisa crer Ela é o livro de Deus Nela eu tenho prazer E por ela andarei Enquanto aqui vivei Víblia, livro de poder, que jamais mudará Enquanto aqui tudo falha, ela cumprindo está Víblia, livro de poder, que jamais mudará Enquanto aqui tudo falha, ela cumprindo está 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 Estudando a Bíblia sagrada, lindas maravilhas Estive a contemplar O quanto é importante abandonar o mundo e com Jesus andar Antes que eu não era crente, minha alma sempre vivia a chorar Mas Jesus, o mestre bondoso, do mundo enganoso, veio me livrar Mas Jesus, o mestre bondoso, do mundo enganoso, veio me livrar Este mundo não me satisfaz, porque para mim perdeu o valor Por bondade de meu Deus bendito, me fez conhecer o seu imenso amor Hoje eu sou tremido, meu Jesus querido, me perdoou Já saí das trevas e vim para nós, estou com Jesus, o meu salvador Já saí das trevas e vim para nós, estou com Jesus, o meu salvador Meu amigo, venha a Cristo hoje, ele é o grande e único salvador De nossas almas é o advogado, os nossos pecados ele perdoou Vem depressa, entregaste a Jesus, ele te conduz cheio de amor Os teus pecados serão perdoados, Jesus quer salvar todo pecado Os teus pecados serão perdoados, Jesus quer salvar todo pecado Amor primeiro Amor primeiro Amor primeiro Amor primeiro Amor primeiro Amor primeiro Amor agora Amor segundo Amor agora Em Jesus que dá esperança, para o pobre pecador Amor tão grande, que o levou a sofrer Sendo rejeitado, desde antes de nascer E depois de tudo isso, vejo o que lhe aconteceu Foi levado o prisioneiro, e o pregarão no madeiro E por nós ele morreu, como este amor Não existe outro igual, que o mundo inteiro Possa ter como real A promessa é gloriosa, foi Jesus quem afirmou Hoje temos segurança, em Jesus que dá esperança Para o pobre pecador A promessa é gloriosa, em Jesus que dá esperança No jardim de sua existência, hoje colhe mais uma flor Mais um ano de vida e saúde, mais um ano de vitória no Senhor Mais um ano de fé e santidade, mais um ano trabalhando com amor Parabéns Parabéns pelo seu aniversário Parabéns nosso amado pastor Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns com muito amor Parabéns, parabéns nosso amado pastor Parabéns pelo seu aniversário Parabéns nosso amado pastor Parabéns, 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 parabéns Que Deus continue te dando graça Dando coragem no labor Lutando e vencendo a Satanás Conduzindo as ovelhas ao Senhor Com virtude, manejando o cajado Ensinando o rebanho com amor E terás lá no céu a recompensa Que Jesus para ti já preparou Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns com muito amor Parabéns pelo seu aniversário Parabéns nosso amado pastor Parabéns pelo seu aniversário Parabéns nosso amado pastor Parabéns, 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 parabéns. Legenda Adriana Zanotto